Nesta quinta-feira foi celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. A data é uma homenagem às irmãs dominicanas Mirabal. Pátria, Minerva e Maria Tereza foram assassinadas em 25 de novembro de 1960 por serem contra a ditadura na época da República Dominicana. A nossa repórter Jéssica Cruz traz os detalhes, põe aí na tela do BG. A gente vai entender o que tem por trás dessa data, um histórico muito importante, mas o principal é essa luta que permanece e deve permanecer por muitos anos até o fim dessa violência de fato. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Elisângela Queiroz, que é advogada e também vice-presidente do Instituto Ressurgir. Elisângela, eu acabei de falar aqui sobre essa história que tem por trás dessa data. Explique pra gente. O histórico dessa data vai remontar para o período de ditadura na República Dominicana, onde nós temos três irmãs, as irmãs Mirabal, que lutavam. Elas eram ativistas contra o regime ditatorial de Rafael Trujillo. Por conta desse ativismo, foram sequestradas, torturadas e mortas. A morte delas foi forjada para aparecer um acidente de carro. Depois disso, a ONU decidiu trazer essa data como a data de enfrentamento à violência contra a mulher. Porque muitas mulheres morrem todos os dias, né? Sim, sim. Outra coisa muito importante é que essas mulheres eram mães, eram casadas. Isso tira um pouquinho o estereótipo da mulher que luta contra a violência, da feminista que, antifamília, antimulher, Elas não deixaram as suas famílias ou não se abdicaram de ter essa vivência materna. Então, é muito importante porque é uma luta de todas, de todas e de todos também. Pois é. Eu estava falando, Elisângela, que muitas mulheres morrem todos os dias e nós que lidamos com o jornalismo vivenciamos isso. O que dizer para essa mulher que está no ciclo da violência? Peça ajuda. É uma das coisas mais importantes. É um processo, né? E outra coisa, acho que mais importante do que a mulher pedir ajuda é as mulheres e as pessoas ao redor não julgá-la. Porque a violência doméstica contra a mulher e a violência contra a mulher ela tem características muito específicas. As mulheres que muitas vezes elas continuam com seus agressores, elas não fazem isso porque querem, porque acham legal. É uma questão muitas vezes de dependência econômica, dependência emocional. São mulheres cujos parceiros fazem questão de afastar da família, afastar dos amigos e que deixam essas mulheres isoladas. Então, muitas vezes, a única oportunidade que elas têm de sobrevivência é voltar para o abusador. Voltamos ao estúdio.